O Barba Branca tá mais forte que o Minato. Hoje eu vou te mostrar porquê e é muito importante que você veja até o final desse vídeo pra você entender direitinho como é que você vai estar usando ele, beleza? Bora lá. Bom, o motivo de ele estar tão forte é a habilidade manual dele. Nossa, mas a habilidade dele não faz nada, só invoca um tsunami e dá um dano extremamente pequeno. Pois é, é aí que você se engana, beleza? Vamos pra partida que eu vou te mostrar direitinho o porquê essa habilidade é ridiculamente OP e você vai sempre precisar dele nas suas partidas de Infinity, beleza? Então, bora lá pra partida. Bom, estamos aqui no mapa de One Piece, que afinal a gente vai usar o Barba Branca. Então, legal a gente usar o mapa de One Piece. E, bom, vou botar um Barba Branca aqui pra segurar aqui no começo. E aí eu começo a farmar com a minha bunda. Bom, a parada é o seguinte, basicamente a gente tá com os Barba Brancas aqui e eu sei que os status base dele não são bons comparado aos outros 6 estrelas, né? Ele tá com o buff máximo do Irving aqui. Lembrando que o meu só tá level 38 porque faz pouco tempo que eu descobri o com OP era a habilidade dele e até o momento eu não tinha o par, mas isso não importa. O que importa é que no level máximo ele dá em torno de 4.200 de dano, se eu não me engano, beleza? E o que que acontece? A habilidade dele dá 3 vezes o dano dele. Ou seja, vai ser cada habilidade mais de 12.000 de dano, né? Se ele e o Irving estiverem no level máximo. E combando isso com os Tsunamis que tiveram o buff deles, vocês percebem o quão OP isso é? Basicamente, se você não entendeu ainda, ele é tão OP quanto o Light Agami, exceto pelo Range. Ok? Porque o Light ele tem 120 de Range. A habilidade dele tem em torno de uns 40 de Range. Mas vocês percebem que a habilidade dele carrega em questão de segundos. Eu acho que é 30 segundos ou pode ser mais. Só que não importa. O Light carrega mais de 8 minutos. E a habilidade dele carrega em questão de segundos. É basicamente um spam de Light Agami. É claro, um range menor. Mas isso ajuda já de uma forma que vocês não tem noção. Vamos usar uma habilidade aqui pra vocês verem. Vamos usar outra. Olha só. Tudo evaporado. Isso foram só dois. E olha que ele nem tá level máximo. Podia dar muito mais dano se tivesse no level máximo. Eu tô esquecendo de dar o buff do Irving aqui. Mas olha só. Os NPCs estão com 30 mil de vida. 30 mil é evaporado fácil. Agora imagina usando todos os Barba Branco. E a gente esqueceu também de mencionar as Ondas, né? Que são invocadas sempre que ele usa essa habilidade. Vou ter que desativar os NPCs simplesmente. Olha só. Os Mihawks lá atrás. Olha só a vida dos tsunamis. 7 mil de vida. Isso é quase o dobro da habilidade dele. Que a habilidade, se tiver no level máximo, dá uns... Questão de... 12 mil de dano. E a Onda também aumenta conforme o level. Então... É basicamente... Ele consegue dar mais dano que o Light H. Tem menos range, mas ele consegue dar mais dano. E a habilidade carrega muito rápido. Isso é sem noção, gente. Isso é realmente sem noção. É... Então, cara... Usa o Barba Branca. Ele tá muito forte. Eles ainda tiveram... É... E por causa da pressão que os jogadores estavam botando pra bufar o Barba Branca. Porque realmente não fazia sentido ele com esses status base. Mas quando você presta atenção nos status dele e com essa habilidade, é sem noção, gente. Olha aqui. A habilidade dele. Olha os aéreos. Olha os aéreos aqui. Um. Opa. Muitos NPCs sem devaporar. Pô, os aéreos ali, eu usei meio tarde. Mas já ficaram com pouca vida. Ou seja, já ajudou muito. E não foram todos que eu usei. Ó, sobraram alguns ainda aqui pra usá-lo. A habilidade dele fica carregando. Ele consegue sempre estar spamando. É demais, gente. Eu usei agora, mas tava sem o Bump. Que é difícil de ver. Tá com o Bump ou não. Sem noção de OP, gente. Sem noção de OP. Usei ele, beleza? E olha que a gente nem tá levando em conta os tsunamis. Olha aqui. Mas esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal pra gente tá trazendo mais conteúdo aqui. E... Cara, dá um like no vídeo pra ajudar. Compartilha esse vídeo com algum amigo seu que joga o SAR, que tem o Barba Branca. Se você não tem o Barba Branca, pegue ele, porque tá muito forte. E... É isso. Espero que tenha gostado. E se inscreve no canal, beleza? Vai dar uma ajuda demais, cara. Acompanha os outros vídeos. Na tela final aí vai ter mais vídeos pra vocês clicarem. Tem um vídeo de como usar o Bump do Erwin. Que eu tava usando ali pra fazer com os Barba Branca. Muitos vídeos legais aqui no canal, como pegar gemas. Então, é isso. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL